Os 5 minutos mais longos de toda a minha vida, aquela ligação Você falando que era o fim da nossa relação E aquelas coisas tão lindas que todo esse tempo você me falava Não quero acreditar que eram só frases decoradas Não fala assim, o meu amor foi real Só que a nossa história passou do ponto final Nada do que eu falei era frase decorada Também pensei que era pra sempre, mas pra sempre, sempre acaba Então não chora, vai ser melhor assim Vai ser melhor assim, então se for pra você Porque pra mim melhor é ficar com você Quer que eu desenhe ou será que deu pra você entender? Prefiro terminar do que te iludir Pois infeliz não posso te fazer feliz Quando essas lágrimas secarem Não vou estar mais aqui Já vou embora Seja feliz Seja feliz Me separar Minha favorita E aquelas coisas tão lindas que todo esse tempo você me falava Não quero acreditar Não quero acreditar que eram só frases decoradas Não fala assim, o meu amor foi real Só que a nossa história passou do ponto final Nada do que eu falei era frase decorada Também pensei que era pra sempre, mas pra sempre, sempre acaba Então não chora, vai ser melhor assim Vai ser melhor assim, então se for pra você Porque pra mim melhor é ficar com você Quer que eu desenhe ou será que deu pra você entender? Prefiro terminar do que te iludir Pois infeliz não posso te fazer feliz Quando essas lágrimas secarem Não vou ir Estar mais aqui Já vou embora Seja feliz 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 Seja feliz